Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Espaço Gator BR, quem vos fala é o Fábio e hoje a gente dá sequência a nossa série de Nioh 2 do ponto da onde a gente parou. Então fizemos 3 secundárias e vamos tentar fazer mais 3 secundárias hoje. Começando com o Duelo aqui para ver se a gente ganha. É, eu não sou muito fã dessa parte de Duelo não, mas vamos lá. Tá, aqui vamos usar a carga máxima nossa. Nossa! Ele não pega status negativo. Caraca, nossa! Eu tenho que bater e não deixar ele fazer isso. Deixa eu sair... Vamos lá, vamos. Boa, tá sentindo, vamos aproveitar pra descer a porrada ali Aaaaaah Morrer de graça Ele não é difícil, morrer de graça galera, vamos lá de novo Aaaaaah 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 Tchau, gente. Boa, a gente está conseguindo manter a pressão nele, ele vai se curar de qualquer jeito mesmo, não tem como, e ele vai dar essa bufada, que eu acho que é Ótimo Conseguimos tirar ele de novo, recupera Poderia ter atacado ele, não consegui Ele conseguiu me acertar, vem de novo, mantém Tem que manter a pressão, gente Não pode Querer se desesperar Boa Matamos Ele não é difícil, mas também não é fácil Eu acho que assim, eu morri umas 5 ou 6 vezes para ele aqui, para conseguir passar Mas vocês viram aí, que a ideia é que ele tem aquele ataque de lança que ele tem em um monte agudo, que você tem que tirar Quando ele tacar o raio da volta, sai fora E quando ele aparecer, que ele começa a girar a lança dele, do quanto é lado, que ele estoura do grande poder dele, dá o contra-ataque do Yokai Derruba ele e já era Eu vou preparar Eu vou preparar E nós vamos fazer a batalha novamente Fusão espiritual, ganhamos mais uma fusão Fusão espiritual Eu tenho abençoado esse espéu morrame Mura-Masa Em vários fios de batalha Mas, mesmo que ele corte um dragão Ele provavelmente é para a lança dele 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 Mas, como um guerreiro de Mikawa A morte deve vir antes de desonor Deixe-nos ver quando a gente encontra Beleza filha Vamos exprimir Se inscrever Enquanto ganhamos a tua base Eu vou que usei bastante o veneno até subir bastante o nosso poder Ninjas, podemos avançar, só que antes Eu não sei se aqui aparece Cai mais itens, ainda cai Para ver se tem alguns... Elixirs Ou Ix Acho estranho, não sei o que lá Fecha, tá bom Catando esses trequinhos Mais flecha Uma missão, um eixo Tá bom Boa Uma secundária a menos no dia de hoje Ganhamos um ponto Neujitsu De tanto usar veneno Então isso significa que a gente está subindo com a parte de Ninjitsu E a gente vai longe Vamos para o próximo desafio A próxima missão Ok, caindo o tom do Kiri Mais a questão do Elmo e tudo mais Temos uma outra aqui, não temos Vamos Foram as duas Agora as duas que estão aqui É essa daqui Esse dever de sombra vai abrir essa missão aqui Que é o que falta para a gente abrir essa missão Para se trancar Vamos lá Azul, tá bom Voltamos lá na parte de gelo Então Não devemos ir nem no programa É Para variar é aquele mesmo esquema Saímos ao contrário Saímos de trás para frente na fase Faz tempo para uso A ajuda de ninguém Mas tá bom Vamos subir Vamos subir Beleza Beleza, tudo isso vai pegar um Rosário Não está bom Vocês viram que eu comprei essa habilidade aqui Essa habilidade é muito louca Sério? Que todo mundo morreu? Tá bom Sério? Que todo mundo morreu? Tá bom Vem cá Vem cá Vem cá Vamos fazer a A habilidade Quer ver? Eu tomei uma rajada por causa disso Mas Queria mostrar para vocês Que nível Que nível Que nível Ah Ah De nada De nada Deixa eu só ver Se eu vim para cá O que que eu vou encontrar Sempre, galera Independente da fase Seja Independente da fase Seja Boa Boa Que matada, hein? Ninja Ninja Essa matada, hein? Que linda Essa batalha Essa foi boa Nossas habilidades Nossas habilidades estão aumentando Com a espada, galera Aqui A gente veio só para buscar isso Mas de contrapartida Aqui a gente veio só para buscar isso A gente mata esse A gente mata esse Não vou descer por aqui agora Não sei se eu vou por aqui Ou para o outro lado Esqueceu meu refrão Sério Vamos pensar bem Pra cá Já não lembro, né? Não pega aquele líquido Se sobe tudo fora Se não sobe tudo fora Já Esqueci tudo essa fase Se a gente vem por aqui Ah, vou vir lá por fora Por ali, ó Aham Já lembrei Então vamos por fora Mesmo Que a gente chega aqui Tem a casinha Tu é mais cego que eu Morreu Pela sua cegueira Aqui vai estar fechada A gente não consegue ir na casinha de trás Lá Só não pegar o item mesmo Ah, ganhamos um Elixir Aqui vai estar fechado A gente não consegue ir na casinha de trás Lá Só não pegar o item mesmo Ah, ganhamos um Elixir Morreu 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 na queda Pedra espiritual grande Aqui Agora a gente vai pro reino Yokai Deixa eu cair aqui O cara morreu Coitado, é Com todo o dinheiro Dinheiro é muito importante nesse momento Porque estamos precisados de grana Para evoluir nossas armas Nossas armaduras principalmente Como a gente está usando essa armadura direto E a gente vai usar Mas é difícil se achar outra do mesmo nível Tá bom Vamos lá Vamos lá Ah tá O cara é aquela homem pobre Ah, cai Ah, cai Sério, isso aqui é chamar quem? Tá, de novo Prefiro usar O poder mesmo Ao invés de usar Máscara de espírito negativo Gremas de Shinobi Tá Beleza Parado Parado Enfim Boa Mais ninguém Estou pensando em pegar um Um co-op aqui basicão Mas não sei Aqui Aqui de qualquer jeito A gente vai abrir Para entrar em um escudo Eu acho que é um Um gatinho Que pode nos ajudar Ah, o gatinho de tal E aí O gatinho vai ser muito útil Nessa parte Para, gatinho Vamos acariciar o bichinho Usar ele aqui Vamos usar o Vamos lá Ah Boa Ah, eu morri Ah, eu morri Ah, eu morri Ah, eu morri por causa do veneno Tá bom Voltamos daqui, galera Bom galera, voltei Vamos lá de novo Matei tudo Vamos lá Ah, eu não vou limpar E aí Tem que ter medo de a gente ser Surpreendido Vamos lá Boa Boa Matamos Matamos Até que de boa O nosso espírito guardião De volta Vamos conseguir atirar mais próximo Boa Matamos o bicho aqui Eu acho que a gente tem de trás para frente Na verdade Na verdade Nós temos isso corretamente Aqui Bicho Vamos lá Eu tenho que lembrar que esse cara Ele é Matou Bom, galera, voltei daqui, vamos de novo, matei todo mundo, vamos só para pegar esse esqueleto safado, vou pegar o gatinho lá para não pegar o gatinho, acho que o gatinho está por aqui, ah, eu matei todo mundo aqui embaixo também. E o gatinho desistiu da minha também, vamos deixar quieto, vamos embora, não sei se eu consigo envenenar o esqueleto, mas... Boa, acho que não consegui envenenar o esqueleto, mas tudo bem. Vem para cá, filho. Beleza. Aqui eu acho melhor para enfrentar esse esqueleto e passar algo na minha mão, vamos lá. Caraca. Caracas. Caracas. Beleza. A gente pode ir por baixo quanto por cima, né? Claro que melhor a gente ir por cima. Claro que melhor a gente ir por cima. Para o cara esquecer de mim. É, eu estou achando que esse é o cara que a gente vai enfrentar. Estou com essa leve impressão. Estou com essa leve impressão. É, eu estou atrapando. Estou com essa leve impressão. E eu estou com essa leve impressão. É, eu vou sentar aqui, vamos lá. Tá? Tá? Eu vou ligar o carro aqui. Está bem, vamos lá. Vamos lá, vamos lá... Vamos lá. Vamos lá. E vamos lá de novo. E vamos lá de novo. Este está também com 1. Ele recuperou. Não é possível. As flechas que eu perdi eu ganhei e recuperei aqui de novo. Tem um ente doido aqui. Parece que ele correu. Que foda. Vamos ver lá em cima o que tem para nós. Um balão só para não esquecer. Bastante pedra espiritual. A gente vai ter que usar muito. Estou guardando espirito para o cara lá. Queria chamar o esqueleto. Um balão. Um balão. Um balão. E vamos lá. Um balão. Um contra-ataque a esses esqueletos É que no reino Yokai ele já sai dessa maneira Eu não matei esses bichinhos da outra vez que eu passei por aqui Vem aqui, vem aqui bichinho Morremos Morremos ou matamos? Força do hálito nessa fase A gente pode pegar uns cunhos para nos ajudar aqui, mas sei lá Quero encarar sozinho ainda, vamos matar aquele ink por aqui Depois a gente abre o que tem por ali Vem cá filhote O ink, mesmo que demore pra caramba Nossa É, não da pra falar que vou matar ele fácil Não tem nem? Não tem nem Não tem nem Não tem nem ganhamos um cinturão a vantagem de matar todo mundo é essa galera porque assim, a gente ganha equipamentos mais fortes me peço desculpa, a gente não está falando muito aqui galera porque tá foda essa fase não é uma das mais fáceis não ainda nem um pouquinho fácil a fase mas acredito que a gente tem limpado todo mundo era espiritual beleza porque a gente consegue dessa maneira ter todas as recompensas e ai aqui, aqui é é jogo duro aqui é jogo duro aqui boa mata-nos tom fatal para atacar esse é o cara que estava zoadão é galera era só matar esse cara aqui e ele se você quiser ir diante de todo mundo poderia ter decidido ele matar e pegar mas era esse cara aqui tudo isso para pegar esse cara aqui mas dele, salvamos ele vem cá filho é você é você então nós nos encontremos novamente estou encontrando eu esperava que você possa me derrubar por lhe dar minha espada para o Lord Yeyasu eu vou te repagá-lo por sua mercê por agora isso é tudo que eu tenho beleza, fizemos um aliado caixa do shinobi o que é essa caixa do shinobi se aumenta a item se não aumenta a item o que ela faz para a gente boa mas foi mais uma vitória acho que eu já perdi a noção do vídeo mas eu acho que a gente deve estar indo uns entre 30 minutos 25, 30 minutos tanto que eu perdi eu não sei se eu paro e faço mais duas secundárias porque agora vou abrir a outra secundária no meu próximo vídeo eu continuo nesse mexo em a caixa shinobi beleza a alma desse cara aqui o que ela faz ela sai essa batida dela é legal e a do esqueleto que sobra dois dois árbitros gostei dessa daqui beleza e agora fiquei na dúvida galera vamos ver aqui como eu perdi a noção do vídeo com a primeira luta e mais essa daqui eu não sei se cada ou não apesar que agora a gente abriva essa daqui a estrela caída se eu deixar a gente consegue fazer mais duas antes da principal aí a gente faz a principal e depois talvez a gente faça essa online pode ser isso acho que eu vou fazer dessa maneira galera espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram curte compartilha comenta ajuda demais o canal eu agradeço de coração mesmo não tá inscrito se inscreve aí e ative o sininho galera por hoje é só fique com Deus um grande abraço tudo de bom fui fui